Eles têm 11 anos de carreira e estão divulgando o terceiro álbum todos os dias. Com vocês, Éder e Karim, da banda MR Caos. E o sonho todo se desfez, não volta mais. Me lembro quando vi alguém dizer que tudo o que é bom pode acabar. E nos seus olhos procurei, a verdade eu encontrei, não vou chorar. E nessa história não tem mais volta, sei o caminho a seguir, assim eu vivo feliz. E nessa história não tem mais volta, sei o caminho a seguir, assim eu vivo feliz. Sem você. Aí, bom dia meninas, tudo bem? Bom dia. É, Éder e Karim hoje, eles que fazem parte então da banda MR Caos. Inclusive são dois representantes, na verdade a banda completa são quatro integrantes, não é isso? Tá faltando o Tiago e o Hubby. E me fala uma coisa, vocês já tem mais de uma década então de história e tem grandes influências aí, principalmente dos nomes dos rock, né? Dos nomes de grandes nomes que fizeram parte desse estilo. Por exemplo, Capitão Inicial, Charlie Brown. E aí, como é que vocês veem hoje a carreira de vocês? Como que tá depois de tanta história aí, Júlio? Bom, tanta batalha, né? Tantos anos lutando. A gente se enquadra num cenário meio difícil de se situar, pelas vertentes que apareceram da música. Mas a gente sempre batalhou em cima do que a gente gosta de fazer com relação às nossas referências. A gente sempre teve isso, faz a música com coração. E eu acho que a gente tá mais preparado do que nunca pra cada vez tá mais crescendo. Não sei se eu te respondi certamente a pergunta. E porque assim, na verdade a gente tem que valorizar também, né? O rock nacional, o rock brasileiro, ele que fez aí bastante história, como vocês mesmo disseram aí, de influências na década de 80 e 90. Então é importante realmente perpetuar isso, né? Que não morra. É, então, eu sou bem suspeito de falar, porque eu amo o rock brasileiro, assim, de paixão mesmo. Sempre gostei, né? Acho que o pessoal da banda, todo mundo também, sempre gostou mais. E assim, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que também tá em falta sair alguma coisa que marque época mesmo, né? Alguma coisa que seja marcante, igual foi até o final da década de 90, mais ou menos, foi quando a gente começou, né? A tocar e tal. E eu acho que hoje em dia precisa mais disso, acho que precisa abrir um pouco mais os olhos aí, né? Pra essa vertente, porque público tem muito que gosta. Tanto é que a gente faz vários shows aí, quando a gente toca, assim, tipo, tem lugares que, às vezes, que a gente já tocou, que não é, que estavam bem ecléticos, assim, não eram lugares que é exatamente somente pro rock, né? E aí a gente ia lá com, às vezes, única banda de rock do lugar e o pessoal gostava pra caramba. Às vezes a gente fazia uma versão de outro artista, o pessoal sabia cantar, então eu acho que só falta um pouco mais de... De alguém abrir mais esse espaço aí. Acho que tá faltando um pouquinho ainda. Com certeza. Vamos mostrar, então, um pouquinho do clipe aqui que vocês fizeram. Esse clipe foi gravado aonde? Dessa primeira música que a gente apresentou aqui pra vocês, que é a música de trabalho. Esse clipe foi gravado, ó, vocês repararam, é bem madeira. É o sótão lá de casa, que a gente ensaia esses 11 anos. Então, é um lugar legal pra gente, é um lugar que a gente sempre se reúne, tem reunião lá, tudo que a gente faz, come pizza, assiste filme, show. Sai pra show. E tá no YouTube já, né? Pois é, tem bastante acesso, o pessoal tá gostando. A gente já tá, em cinco meses, a gente já tá batendo quase 5 mil e pouquinhos acessos aí, se não me engano, mais ou menos. Que bacana, então. Não é direito, mas mais ou menos isso. Bom, vamos pra mais uma, que a gente combinou aqui, vamos pro Voltas que o Mundo dá. Essa aí quem compôs foi o Éder. Essa aqui foi um pouquinho a história da banda também. Um, dois, três, vai. Eu queria voltar no tempo pra ver tudo que eu vi. Eu queria voltar no tempo pra sentir o que eu senti. Eu queria voltar no tempo pra ver tudo que eu vi. Eu queria voltar no tempo pra sentir o que eu senti. Me lembro bem daqueles dias que nosso sonho era vivo. Sei lá onde tudo foi parar. Me lembro bem daqueles dias que vivíamos unidos. Sei lá onde tudo foi parar. Difícil cantar de manhã, né? Mas a gente entende. Falar um pouquinho então agora dos projetos futuros. Vocês estão divulgando aí pra todo o Brasil o terceiro álbum da carreira de mais de dez anos. E agora pra esse fimzinho de ano, começo de 2012, o que vocês estão planejando? De repente fazer um DVD? Existe isso no planejamento aí de vocês? O DVD ainda tá um pouquinho só nas ideias mesmo. Mas a gente tá colocando em prática agora a gravação do clipe da Dia de Frio. Que é uma música acústica do CD. Ah, uma outra. É, que tem um nesse legal de violino, tudo. E é o clipe do Dia de Frio, que é a surpresinha aí pro final do ano. E pro ano que vem, shows assim, já estão planejando alguma coisa? Fim do ano a agenda tá cheia? Como é que tá? Ah, tá. Fim do ano, agora a gente tá com um projeto que a gente tá fazendo em alguns bares aí das cidades, né? Já um projeto meio acústico também, que é bacana, que a gente tá fazendo. Mas assim, pro ano que vem, a questão é intensificar mais divulgação mesmo, do CD todos os dias, né? Intensificar bem. Compor, assim, mais ou menos a metade do ano pra frente, começar a fazer novos arranjos pras outras músicas, né? Que a gente, eventualmente, vai gravar. E assim, ano que vem, a próxima banda é a gente. E vocês tão fazendo shows mais em São Paulo ou Brasil inteiro? Brasil inteiro não, mas mais em São Paulo. Mais aqui na região. A gente já tô com outros estados, né? Tô com outros estados. 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 Mas, por enquanto, só... E o interessante de vocês também é que vocês compõem, né? Então, fazem as duas coisas. É legal tocar a música de vocês também, né? Com certeza. Sempre cantar a música, que você é o autor, é diferente. Você dá um toque especial, né? É, você conhece só a emoção verdadeira da letra, né? O pior é que, na verdade, a gente... Quando a gente começou, né? Em 99, era uma época que tava fervendo demais, assim. Esse rock nacional. Charlie Brown Jr., que é uma das maiores influências, etc. E aí, a gente fez muito cover em bar. Muito, muito, muito. A gente ficou aí um bom tempo. Metade da carreira, praticamente, fazendo isso. Aí, agora... Depois que a gente começou a compor mais, né? Gravar os discos e tal. Aí, agora a gente senta, às vezes, pra fazer alguma música de outro artista. Nunca a gente faz igual. Sempre caiu uma versão diferente aí. É, a gente gosta de fazer a versão. É muito difícil a gente pegar e ouvir, tirar aquele detalhezinho. Fazer a mesma coisa. Mas isso que é interessante. Tem que colocar a marca de vocês, eu acho. E identificar mesmo ainda bem, né? Que sai um pouco só do cover e faz mesmo a identidade da banda. Que isso que é legal, isso que vai fazer vocês crescerem, sempre. Bom, vou aproveitar, então, deixar o contato pra shows aqui da banda MR Caos. O número é 11 95774423. E pra conhecer um pouquinho mais dos meninos, entra lá no mrcaos.com.br. E só lembrando que eles deixaram, então, esse último álbum, o álbum mais recente da carreira dele, que também vai fazer parte, então, do brinde semanal aqui do Bom Dia Campo. Então, fique ligado que a gente vai presentear você. Então, já pode começar a participar a partir de hoje, que a gente vai dar mais detalhes, então, sobre isso daqui a pouquinho. Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso. Eu te agradeço. E estejam sempre muito felizes e divulguem o rock brasileiro aí pra todo o nosso país. Pode deixar. Queria mandar um abraço pro pessoal das nossas redes sociais aí. O Twitter, que tá lá seguindo a gente pra caramba. Do Facebook e etc, etc, etc. Valeu, atitude no bagulho. Um dia talvez, então. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Hoje não preciso pedir nada pra ninguém, por isso me deixe viver, não vem com papo que pertenço a você. Desfaço o trato, agora eu já não tenho mais nada o que temer. O que você precisa ouvir é a verdade. Eu quero que você se exploda.